oi gente tudo bem com vocês comigo vai tudo bem espero que vocês também estou aqui na casa da irmã ana tá certo ela com essas visitas maravilhosas cada uma mais bonita que outra deus não faz excepção de pessoas nem veio para julgar veio para amar e dá o melhor que nós temos olá gente diga aí bonitão que você disse que era mais bonita aqui diga aí bonitão vai xandão tem que falar com o assessor diga aí tudo bem diga alô gente é tudo assim tipo na hora da cama eles tremem olha aqui a cartinha que eu recebi tá vendo que saiu o Daudinha viu e esse aí a carta do Daudinha aqui aqui ó e foi a isso aqui é junho como é que está tá me conhecendo a negociação também tá bem diferente a gente que está sendo pública nós temos que dar o melhor né já pensou sobre essa aqui do inferno ninguém queria ver meu vídeo olha gente ele tem lancha viu lá nos carneiros faz passeio se vocês quiserem vocês que são da Itália da Espanha da Alemanha até os Estados Unidos tá me acompanhando porque o YouTube já passou para mim as notificações procure Júnior que Júnior é um dos caras que dá total assistência aos seus clientes lembra aquele vídeo passado que eu fui lá mostrar as lanchas a lancha dele diga aí seu telefone Júnior DDD 81 né 988847432 então procure ele é o passeio melhor que tem viu quem sabe fazer sou eu foi bem ele vai apresentar carneiro todo tamandaré sem dúvida alguma tá tchau 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 deixa eu ver você que eu não olhei e aí jovem como é seu nome Marcos Antônio olha ele não deve a ninguém só está com vergonha a esposa dele deve estar aí você jovem é o menininho de todos né é a criancinha né a irmã Ana dá um alô irmã oi que ainda faz senhor amém então gente é isso aí olha a festa de Natal nosso é essa aqui tá aqui compartilhando na construção muitos seguidores meus gostam de construção e vim pra cá só gravar essas bênçãos aqui e fazer um vídeo curto fiquem na paz do senhor mas que é só as minhas palavras vou deixar para nossa meditação Jó 42 2 que diz a palavra do senhor bem sei senhor que tudo pode que nenhum dos meus dos teus pensamentos pode ser impedido tchau gente até a próxima e aí